Você sofre de diabetes ou conhece alguém que sofre de diabetes? Então, não sai daí! Vai ser mais de uma hora com conteúdo fenomenal para prevenção, tratamento e auxílio da diabetes sem remédios. Prazer, sou o doutor Eduardo Coraça. Prazer, eu sou a Adriana e Eva. E esse é o SaúdeCast. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, então se inscreve, compartilha, comenta aqui se vocês estão gostando dos assuntos que a gente está abordando aqui no podcast. Envia esse vídeo para suas famílias, para as pessoas terem acesso a esse tipo de informação, para as pessoas poderem expandir a consciência delas e também poderem absorver conhecimento atualizado, poderem levar para a vida delas um estilo de vida melhor, poderem entender o que causa diabetes, por que elas estão com sintomas de diabetes. Então, compartilha, curte, comenta. Vamos lá. O primeiro de tudo que nós temos que entender é o que é diabetes. A gente chama de diabetes, mas o nome original seria diabetes mellitus. Ou seja, mel passando através. Porque eles descobriram o nome da diabetes devido à urina dos pacientes diabéticos, isso há quase dois mil anos atrás, sendo doce. Então, por isso, mellitus de mel e diabetes passaram através. Uma das coisas mais principais, eu acho que a gente tem que começar falando para fazer uma introdução do tópico, é que as pesquisas epidemiológicas, ou seja, a ciência, estudando os povos, está mostrando que cada vez mais a diabetes está se tornando uma constante, uma frequência. E isso, obviamente, a gente começa a perceber que não é genético. São fatores de estilo de vida que estão causando a diabetes. Existem diferentes tipos de diabetes e algumas coisas para a gente aprender. No primeiro caso, eu acho que a gente tem que aprender a diferenciação. Existe a diabetes tipo 1, que é, na verdade, o menor percentual de diabetes das principais, que é causada por uma deficiência, por um problema no sistema imune, ou seja, uma doença autoimune. Existe a diabetes tipo 2, que é, na verdade, a mais comum, que a gente chamava de que começa na fase adulta, a diabetes tipo 1 começava na infância, agora já não está sendo mais tão assim. E existe até mesmo diabetes tipo 3, hoje em dia, que a gente está chamando, que seria, na verdade, o Alzheimer, Alzheimer, que tem relação da patologia da diabetes, só que no cérebro. E aí a gente tem algumas outras terminologias para a gente entender. Que glicemia, glicose, mia no sangue. Ou seja, glicose no sangue. Então, a sua glicemia é o nível de açúcar que você tem no sangue. E aí a gente tem hiperglicemia, que é o excesso hiper, é do latim, do grego, muito. E hipoglicemia, ou seja, muito e pouco açúcar no sangue. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente já começa a conseguir entender o parâmetro da diabetes. A gente quer euglicemia, ou seja, normoglicemia. Uma glicemia normal, fisiológica. Nem muito, nem pouco. Como todo parâmetro fisiológico, mas por vários fatores da fisiopatologia, ou seja, da patologia dentro do organismo, dos órgãos, da bioquímica, essa glicemia pode ficar descontrolada. E a gente tem que entender os dois principais hormônios da diabetes, do controle glicêmico. Existem vários outros que influenciam, etc. O corpo é um todo. A gente não tem como separar. Mas a gente tem que entender os dois primeiros hormônios, que seria a insulina e o glucagon. São hormônios contra-reguladores. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, como a gente falou, de redução de glicemia. E o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Então, o que acontece? Quando a gente come, a gente fica em estado alimentado. E aí o corpo entende que tem a glicose ali no sangue e ele secreta pelo pâncreas. É produzido pelo pâncreas, o hormônio da insulina. Principalmente pelo que a gente chama das células beta-pancreáticas. As células produtoras de insulina. A gente vai falar um pouco mais sobre elas e sobre a diabetes tipo 1 mais à frente. E o glucagon é produzido pelas células alfa do pâncreas. Então, ele faz o quê? Quando nós estamos em jejum, o glucagon aumenta. Quando a gente está logo após alimentado, ou seja, logo após a refeição, a insulina aumenta. Então, um aumenta, o outro reduz. O outro aumenta, o outro reduz. E fica assim, é como se fosse uma gangorra. Por isso, são hormônios contra-reguladores. E é muito importante entender que não existe um hormônio bom e um hormônio ruim. Existem as necessidades fisiológicas a cada momento. Mas um dos grandes problemas da diabetes, que até mesmo aumenta a incidência de câncer, diabetes, aumenta a incidência de câncer, doença cardiovascular e de vários outros problemas, é o excesso de insulina. Como a gente já falou, glicemia, mia é sangue. Insulinemia, insulina no sangue. Hiperinsulinemia, hipoinsulinemia. Muita insulina no sangue, pouca insulina no sangue. O diabético usual, ele tem muita insulina no sangue, no caso do tipo 2. Por quê? Por causa da resistência insulínica. Ou seja, a insulina, ela faz o papel de abrir a boca da célula. Ou seja, ela puxa um receptor para fora que deixa a glicose entrar. E aí a gente faz a geração de energia dentro da célula, que a gente chama da geração de ATP. Adenosina, trifosfato, não vou entrar em ciclo de Krebs, aí já entra em outra coisa que a gente não precisa entender no presente momento. Mas o que a gente precisa entender é a insulina auxilia a glicose a entrar na célula e aí a gente não sofrer de hiperglicemia e a hiperglicemia vai levar aos sintomas e aos problemas do diabético. E quais são os sintomas da diabetes? O que a pessoa sente que ela pode estar com indícios de pré-diabetes ou com diabetes mesmo? É, na medicina e na nutrição a gente chama de sinais e sintomas. Sintomas é o que o paciente relata. Sinais é o que a gente pode ver no paciente. Então a gente tem que entender que os sintomas usuais são polifagia, poliúria, polidipsia e fadiga crônica. Ou seja, poli de muito. Então polifagia, fome em excesso. Poliúria, urina em excesso. E polidipsia, sede em excesso. Então o paciente tem esses quatro P's da diabetes. Que também a gente inclui aí a perda de peso. Que o diabético geralmente tem perda de peso. Pode ter um ganho de peso, mas era caracterizado antigamente por perda de peso. E aí por último também a fadiga crônica. Porque a gente vai explicar talvez depois sobre a fadiga adrenal que ela acaba levando pelo pâncreas produzir muita insulina e ela não conseguir fazer sua ação. E a visão também é afetada? Parece que a visão pode ficar turva, né? Exatamente. A gente tem aí a neuropatia diabética. Que são as microangiopatias, microangiopatias, macroangiopatias. Ou seja, a glicose é tóxica quando em excesso. Então ela vai danificando os vasos quando ela está em altas concentrações. Então ela pode causar a perda da visão, pode levar a amputação de membros, pode levar também ao dano aos vasos do pênis, levar à disfunção erétil. A diabetes em si vão ter vários sinais e sintomas característicos a ela. É o que eles falam que engrossa o sangue, é isso? Que aí dificulta a passagem de oxigênio, é isso? Engrossar o sangue seria mais... Engrossar o sangue, até onde eu sei, é devido ao excesso de gordura saturada e colesterol que torna o sangue viscoso. Mas, obviamente, vários fatores do estilo de vida moderna prejudicam a circulação sanguínea e tornam o sangue viscoso. Não sei se vocês viram até aquele documentário da Netflix, o Water Health, que eles mostravam o sangue de uma pessoa que consumia muita gordura e o sangue de uma pessoa que consumia pouca gordura. O sangue se tornava mais como mel, mais grosso. E o sangue de uma pessoa que consumia menos gordura se tornava mais líquido. Mais água, né? Mais... Exatamente, exatamente. Então, é... É, dá pra entender que o sangue grosso, né? Ele dificulta a passagem porque ele deve grudar muito pelas artérias, né? Deve passar ali com dificuldade, né? É, são vários fatores que, obviamente, a gente tende a classificar diabetes, hipertensão, etc. Mas eu acho muito errada essa classificação porque olha o corpo como um... Como compartimentos separados. E eu acho que a gente tem que olhar o corpo como uma unidade, como um todo. Então, obviamente, na diabetes, o diabético vai tender a ter mais hipertensão, entre outros problemas. E aí, o que acontece? Obviamente, o estilo de vida moderno causa vasoconstrição. Os vasos, as artérias, elas já estão contraídas e elas não relaxam direito porque estão contraídas. Por vários fatores. Aí, a gente começa com hipertensão arterial. E aí, começa a causar inúmeros desequilíbrios no organismo, né? Mas, obviamente, a viscosidade do sangue é um fator. Aí, o excesso de gorduras no sangue é outro fator. Aí, a quantidade de antioxidantes ali, né? Das substâncias que eliminam os radicais livres vão estar reduzidos no sangue e aí vão levar também às placas de ateroma. Ou seja, o que é com o início da doença cardiovascular. O vaso começa a ficar entupido de gordura e aí, você começa com um prejuízo maior ainda da circulação que, obviamente, as pessoas, a gente separa tudo mas vai andar lado a lado com a diabetes, né? Vai ter... Um diabético vai ter mais placas de ateroma. Sim, sim. Faz sentido. Existe algum remédio, algum tratamento, assim, que a gente pode tomar em tápsula que vai resolver a diabetes? Ou não? Então, esse que é o problema da medicina moderna alopática, né? Ela só vê o sintoma. Ela não trata a causa do problema. Qual é a causa do problema? A gente já vai falar sobre a causa do problema maior agora no quadro. Mas, antes da gente falar disso, a gente tem que entender que remédios, eles não lidam com toda a fisiologia. Eles lidam com uma questão em detalhe. Então, uma das coisas que eu sempre falo pra pacientes diabéticos ou pra pessoas que me perguntam é glicemia é o único parâmetro que você tem que mensurar na sua saúde? Porque, por exemplo, um diabético tá mais inflamado. Sim. Tá mais oxidado. Ele tem mais células cancerígenas. Ele tem mais propensão ao desenvolvimento do câncer. Ele vai ter mais insulina. Sim. Ele vai ter mais vários outros fatores patológicos dentro dele. E aí, a medicina vem e fala não, você só precisa de um remedinho pra reduzir a glicemia. Mas, o legal de medicina de estilo de vida, de alterações de estilo de vida, é que elas são sistêmicas e não locais. Então, quando você começa a tratar com a dieta, atividade física, sol, sono, você começa a ver que vai mexer em toda a fisiologia. O que a gente tá dizendo de toda a fisiologia? Gênesis, metabolismo, hormônios. São coisas que a gente ainda nem consegue ainda devidamente compreender, mas que foram mecanismos evolutivos que andam lado a lado. E a gente não tem como separar eles, né? Sabe? Se você mexe com hormônios, você vai acabar mexendo com metabolismo e com gênesis e vice-versa. Então, assim, a gente tende a separar muito esses remédios, né? Tipo, separar muito e ver esses remédios como uma panaceia, ou seja, uma cura de tudo. Mas, você não tem como curar um bêbado, não tem como deixar ele sóbrio se você não parar de beber. Então, assim, é muito problemático essa perspectiva moderna, atual, de tratar doenças com só remédios e não olhar pra causa do problema. Então, assim, existem remédios, sim, pra diabetes, mas como todo tipo de remédio, você tem que entender que tem efeitos colaterais. E, por exemplo, uma das coisas que... Agora que eu acabei meu livro de câncer, eu vou começar a escrever um livro sobre diabetes. E, no final das contas, é uma das coisas que as pessoas não sabem, que, por exemplo, a famosa metformina, ou glifage, um remédio hipoglicemiante, que é visto até com vários benefícios pela ciência por reduzir a glicemia, etc., tem efeitos colaterais. E, por exemplo, uma das levas recentes nos Estados Unidos foi removida, foi tirada, fizeram recall, como é chamado, a rechamada pra tirar do mercado porque estava com... porque estava com uma substância cancerígena. Então, não é só tomar o remédio que as pessoas não entendem. E as substâncias que podem estar ali a mais, que podem causar um problema, a dosagem do remédio, várias coisas que, às vezes, podem sair de controle pela indústria farmacêutica. E uma das coisas mais legais da natureza é que, quando você consome banana, você sabe que tem banana dentro. Entende? Quando você sabe que você pratica atividade física e dorme cedo, você sabe que o organismo funciona de uma certa maneira fixa, firme. Entende? Então, é muito legal a gente começar a perceber isso que, cada vez mais, a medicina e nutrição têm mostrado que estilo de vida funciona melhor do que remédios em muitas instâncias. Sim. Então... Você comentou que é a deficiência de insulina no corpo que causa diabetes. Então, eu queria entender como que é esse processo, o pâncreas que secreta essa insulina e por que ele não está funcionando ali, qual que é a dificuldade desse órgão de trabalhar direito, o que causa esses problemas nele. Então, agora a gente vai explicar um pouco da fisiopatologia no quadro, para vocês entenderem um pouco mais do assunto, para a gente não ficar perdido, porque sendo visual e auditivo, acho que ajuda um pouco mais a compreensão. Tá, obrigado, né? Tá. Então, o que a gente precisa entender primeiro? Diabetes tipo 1 não é causada primariamente por resistência insulínica, é causada por destruição das células beta-pancreáticas, ou seja, é uma doença autoimune, onde o próprio corpo, onde o próprio seu sistema imune, ataca as células do pâncreas que produzem insulina. Isso geralmente acontece na infância, por isso, a gente chamava de juvenile onset, que ocorre na infância, e tem muita correlação a nível científico com o consumo de leite de vaca, ou seja, quanto menos a criança é amamentada no peito da mãe, e quanto mais cedo é introduzido o leite de vaca, mais propensão a isso, e provavelmente ocorre o que a gente chama de mimetismo molecular. Eu sugiro você assistir aqui no card, o vídeo do outro canal, onde eu mostro a questão das doenças autoimunes, e a gente fala um pouco sobre esse mimetismo molecular, que as proteínas animais são muito similares à nossa, e o corpo confunde e acaba se atacando. Qual que é a diferença, Duda, da diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2? Então, aí que entra a coisa. Aqui, ocorre a destruição das células beta-pancreáticas, então o corpo não produz insulina direito, ou seja, ele pode ter destruição total ou parcial, mas por isso que a gente chama o diabético tipo 1 de insulino dependente, porque ele tem uma dependência de injeção de insulina. Se ele não injetar a insulina, ou seja, se ele não usar um hormônio exógeno, ele não tem como botar esse assombrador da célula, ele vai acabar morrendo. Ele pode até levar a um coma e morte por causa da falta de insulina. Então, ele precisa carregar a insulina dele para o resto da vida, ele fica se injetando, fica a medida glicemia, é realmente desgastante a condição. E no caso do diabético tipo 2, mas eu botei até aqui resistência insulínica, porque o que essas pessoas não tem? Ah, o diabético tipo 1 só tem que injetar insulina. Não, como a gente sabe, tem um frugivo tipo 1, o Roby Barbaro, que na verdade ele reduziu drasticamente a necessidade por insulina exógena, ou seja, insulina injetada dele, quando ele adotou uma dieta frugiva, por causa de melhorias na sensibilidade à insulina, o que a gente chama de tolerância à glicose. Então, a gente já vai falar sobre isso. E no tipo 2, era a verdade, principalmente a resistência insulínica, ou seja, as células do pâncreas, as betas, as células beta, funcionam direito, só que começam a ficar, o pâncreas começa a ficar cada vez mais produzindo mais insulina, ou seja, ele produz o dobro, o triplo, o quadro de insulina para fazer a mesma ação do que uma pessoa que não tem resistência insulínica. Ou seja, ele precisa de muito mais insulina para botar uma glicose para dentro da célula, uma molécula de glicose para dentro da célula, do que uma pessoa normal. normal. Então, aí que o pâncreas entra em falência, porque está toda hora trabalhando em excesso, trabalhando em excesso por muitos anos, exatamente, ele fica cansado de ter que trabalhar em excesso por causa desse principal fator, a resistência insulínica. Ou seja, mas aí o que acontece? A resistência insulínica é na verdade a nível celular que a gente já vai falar mais sobre isso. Mas, o que vai gerar a resistência insulínica? Geralmente, são dois fatores que vão começar o problema do organismo que a gente sabe. Mas, o que as pessoas não entendem e que agora está ficando cada vez mais frequente a nível científico, é o que a gente chama de lipotoxicidade. Ou seja, toxinas do lipídio, da gordura. Quando a gente leva uma dieta usual, geralmente, ela é muito rica em gordura. O corpo, ele não consegue equilibrar esses níveis de gordura no sangue. E aí, é o que acontece de lipotoxicidade. Ou seja, excesso de lipídios no sangue causam uma toxicidade que acaba gerando resistência insulínica. E aí, obviamente, não só essa lipotoxicidade, mas o estilo de vida moderno, principalmente trazido pela dieta ocidental, vai levar a um estresse oxidativo e inflamação, que são duas das principais causas da diabetes, mas também de todo outro tipo de doença crônica degenerativa. E aí, porque a gente não pode separar essas doenças. Então, o que é o estresse oxidativo? É um desequilíbrio entre a quantidade de antioxidantes para os oxidantes. Então, por exemplo, vamos lá. o açúcar, açúcar refinado, vai ser um alimento oxidante, porque já não tem mais os antioxidantes das plantas ali, já foi industrializado. Por exemplo, carne é famosa por ser pró-inflamatória. São vários outros fatores que geram estresse oxidativo e inflamação, mas a gente tem que entender que o organismo tem seus mecanismos de defesa, ou seja, ele produz seus próprios antioxidantes e tem os antioxidantes de dois alimentos, mas proteína animal vai ter 65 vezes quase menos antioxidantes do que os alimentos de origem vegetal. Então, quando você tem muito pouco antioxidante para a oxidação que está ocorrendo, você tem um estresse oxidativo, um desequilíbrio entre a produção e a defesa. Você tem muito mais geração de toxinas do que da defesa, similar a isso. Mas a gente tem que entender que isso aqui é algo natural, fisiológico. Ele estressa mais o corpo, deixa o corpo mais estressado do que realmente fazer produzir. Mas você tem que entender que isso aqui é fisiológico, a própria mitocôndria, a própria funcionar, já gera oxidação. Ou seja, até nós mesmos fugimos, vivendo o estilo de vida mais saudável que existe, a gente tem oxidação. E isso é natural. O problema é quando vira em excesso. Da mesma forma, a inflamação é um mecanismo protetor. só que quando vira em excesso, vira uma inflamação sistêmica crônica. Ou seja, pelo corpo inteiro e ativada constantemente. E é aí que entra o problema. Só que aí, o que acontece? A dieta ocidental rica em carboidratos e etinatos e proteína animal, ela é muito oxidante e pró-inflamatória. Por quê? Muita gente não entende e correlaciona fruta com diabetes. E aí que entra o problema. Nós, ao longo de milhões de anos de evolução, fomos feitos para o consumo de açúcar. tanto é que a nossa maior necessidade de macronutriente, 60, 70, às vezes até 80% da necessidade de macronutriente, é a do carboidrato. O carboidrato é uma necessidade. Vietas sem carboidratos te deixam com raiva, alteram o comportamento, te deixam muito mais estressado. Tanto é, qualquer fisiculturista que já exclui o carboidrato para subir no palco e ficar bem rasgado, eles relatam que fica fora do comum o estresse. E as pesquisas mostram também que dietas vegetarianas, dicas em carboidrato, melhoram o humor, o comportamento da pessoa. Então, o que acontece? A gente tem que entender que quando a gente refina o carboidrato, a gente vai causar um pico glicêmico. Ou seja, o carboidrato, na natureza, ele sempre vem com a fibra. Ele nunca vem sem a fibra. E aí, o que a gente fez? A gente começou a nutricionalizar todos os carboidratos. A gente pega o trigo e faz farinha de trigo. A gente faz várias coisas com o carboidrato que prejudicam o controle glicêmico. E aí que entra o problema. Por quê? Ele não vai ter os antioxidantes, ele não vai ter os compostos antiinflamatórios, então ele vai causar mais inflamação, mais estresse oxidativo e não vai ter a fibra para controlar aquela... o açúcar entrando direto na corrente sanguínea. É um alimento pobre, né? É um alimento pobre e nutrientes que prejudicam o controle glicêmico. Então, na final das contas, as pessoas acham que para o diabético tipo 1 é só injetar insulina. mas as células beta-pancreáticas, de acordo com uma pesquisa do Lombo recentemente, podem ser sim regeneradas através de jejum. Então, as pesquisas ainda são preliminares, são iniciais, etc. Mas ele publicou em animais e em seres humanos, mostrando regeneração de células beta-pancreáticas como a dieta que imita jejum. Isso é muito interessante e é capaz até mesmo de ser uma cura para o diabético 1 ou um jejum. mas a gente ainda não vai falar disso, não tem muita pesquisa, mas o que as pessoas entendem, tem que entender é o controle glicêmico ou a resistência insulínica é relativo ao diabético 1 também. Mas, obviamente, a diabetes tipo 2 sofre mais, mas ainda assim ela é mais fácil ser invertida do que a diabetes tipo 1. Então, a gente já entendeu que o carboidrato no refinado é um problema. O segundo problema é que fruta, que as pessoas não entendem, fruta é primariamente água, não é primariamente calorias. Assim como nós, né? Somos água também. Isso é um bom relato. Mas aí, o que acontece? Quando a gente come uma melancia, 90% dela é água, não é açúcar. E as pessoas só pensam porque ela é doce. Mas um arroz, um feijão vai ter muito mais carboidrato complexo, mas ainda assim, carboidrato, açúcar, do que a fruta. E, óbvio, por ser complexo, ele demora mais para ser quebrado e a glicemia demora um pouco mais para ser elevada. Mas isso é relativo e ainda a gente tem que levar em consideração outros fatores, como o próprio cozimento em si eleva o índice glicêmico do alimento. Então a gente tem um monte de problemas quando a gente entra em carboidratos cozidos, até mesmo com controle licêmico. Mas eu não vou tocar nesse assunto nesse vídeo porque senão vai ficar muito complexo. Mas, aí, onde que eu queria entrar aqui? Que as pessoas não entendem que a nível científico, fruta é inversamente correlacionada à diabetes, assim como vegetais e oleaginosos. Ou seja, os principais alimentos de uma dieta frugífera. E, carne é positivamente associada à diabetes a nível científico. É porque ela não tem gordura a fruta, né? Ela não tem gordura. E a carne é pura gordura. Mas as pessoas entendem a diabetes como um açúcar. Ah, e não gordura. E não gordura. Então, como elas acham que a gordura, como elas sabem que a gordura não eleva a glicemia e elas entendem o problema do diabetes com a glicemia elevada, elas acham que é só isso. Mas, o que que acontece? A carne, ela pode não ter o carboidrato e realmente vai mascarar o sintoma. Ou seja, o sintoma da diabetes é a hiperglicemia. A doença não é a hiperglicemia. A doença é a intolerância ao carboidrato. É a resistência insulínica. Então, em uma dieta rica em gordura, você pode ter até 4 a 5 vezes mais resistência insulínica do que uma dieta em baixa gordura. Então, aí que mora o problema. A carne, ela mascarra o problema, mas ela joga o problema muito mais além, porque vai auxiliar desenvolvendo outras patologias mais rápido e da própria diabetes em si vai complicar, porque o que que acontece? Que diabetes consegue viver sem açúcar? É, difícil demais. Nenhum diabetes consegue viver sem o bolo, sem o açúcar, o café, o doce, o suco. Já está viciado ali, né? Já está... Não é isso. Somos feitos para açúcar. Quando você tenta privar o ser humano de açúcar, ele vai dar para trás. Ninguém consegue se manter nessas dietas low-carb sem açúcar. Até as receitas low-carb botam açúcar. Entende? As receitas low-carb, eles acham alguma forma de botar um mel ali dentro, falam, ah não, é de boi de animal, não tem problema. E eu conheço um monte de gente que leva low-carb e ataca açúcar. E a própria fruta já contém a frutose e todos os benefícios que a gente precisa. Talvez a fibra, a água, tudo o que compõe as nossas células do nosso corpo. É, a gente vai chegar ali, mas aí o que acontece? As pessoas têm que entender que carne é positivamente correlacionada à diabetes. Principalmente carne processada. Ou seja, o que as mães e pais dão para os seus pais, os seus pais dão para os filhos, ou seja, vai para o colégio com presunto, com mortadela, com peito de peru, etc. E um pão é positivamente correlacionada à diabetes. Carne processada muito mais porque é carne industrializada. Então, mais de qual o problema da carne e da proteína animal em geral? Primeiro é os aminoácidos de cadeia ramificada. Quanto mais proteína, mais crescimento e pior o controle glicêmico, pior a liberação do organismo da glicose, entre vários outros fatores. Então, os BCAA, os aminoácidos de cadeia ramificada, que os bombados até suplemento na academia, é correlacionado ao aumento da diabetes. Outros são os AIDS, os subprodutos da glicação avançada. Todo mundo já me ouviu falando sobre as toxinas do cozimento aqui no canal. Mas os AIDS são até mesmo produzidos de forma endógena, ou seja, interna pelo próprio diabético. Não precisa ser nem ser na panela. O próprio diabético faz esses AIDS, que é uma das 420 toxinas do cozimento. Mas elas são diabetogênicas. Então, quando a carne é queimada, para cozida, ela tem uma alta formação de AIDS, diferente de carboidratos. E, obviamente, alimento cru não tem formação de AIDS. Então, SFA, então, AIDS seria Advanced Glication End Products, um produto da glicação avançada. SFA seria gordura saturada, ou seja, Saturated Fatty Essence, ácidos graxos saturados, que é o tipo de gordura primária na carne. E aí, ela induz muito mais a lipotoxicidade. Nós fomos feitos para pouca gordura e ainda uma gordura primariamente das plantas. A gente não tolera muita gordura saturada, então ela prejudica a sensibilidade insulínica de inúmeras maneiras, principalmente por essa lipotoxicidade. Mas tem umas outras também, que aí começa a entrar em mais ainda detalhes. Mas o ferro é um outro fator diabetogênio. O ferro M da carne é muita quantidade de ferro. E o ferro das plantas, o corpo consegue lidar, controlar a ingesta dele, a absorção dele. Então, o ferro M, como ele é muito, digamos assim, absorvível, ele eleva muitos níveis no sangue. Então, até níveis moderados já são correlacionados à diabetes. Ou seja, o nível que o médico fala, olha, no exame aqui, se o ferro está bom, provavelmente isso vai estar auxiliando a oxidação ao organismo que vai estar auxiliando a diabetes. Então, níveis baixos, na verdade, estão sendo vistos na ciência como um alvo benéfico. E aí, gente, também tem o temal. E aí, o temal, o N-óxido de trimetilamina, ou seja, o parta de um nome, que é, na verdade, elas produzem uma substância que depois acaba se formando um temal. O temal é correlacionado a todo tipo de doença crônica na atualidade. Era só correlacionado à doença cardiovascular. Agora, a gente sabe que eles têm níveis no sangue elevados, no câncer, na diabetes, entre outros problemas. Então, e aí a gente tem, por último, tirando outros fatores como o sódio, os compostos, os nitritos e nitratos e por aí vai, a gente tem os POPs, poluentes orgânicos persistentes, que são as toxinas ambientais que são acumuladas na carne, que são correlacionadas ao desenvolvimento da diabetes e a gordura visceral, que é um dos problemas da diabetes, que ela é muito prejudicial para a resistência insulínica. Então, a gordura é um problema da diabetes também. Aí que entra o coisa. O que a gente tem que levar em consideração é, são dois tipos de gordura. A gordura da dieta, a dietética, e a gordura corporal. Então, excesso de gordura corporal e excesso de gordura dietética são dois fatores concomitantes que andam lado a lado, que geralmente quem consome muita gordura na dieta tem muita gordura corporal. Não é nem sempre, tá? Isso não é evidente porque a pessoa pode treinar, pode estar em déficit calórico, etc. Pode estar seca, mas ainda assim, são dois fatores que vão induzir resistência insulínica sim. Uma pessoa magra, ela pode ter diabetes? Pode ter diabetes, sim. Porque o controle glicêmico não é só relativo a peso, mas hoje em dia a gente tem o termo diabetesidade, porque hoje em dia é muito comum o diabético ser obeso. Porque uma coisa, obviamente, vai prejudicar a outra, né? Sim. O diabético, por exemplo, tem problemas no sistema imune e a gente sabe que, por exemplo, coronavírus é mais comum em pessoas com deficiência no sistema imune. E aí o obeso também tem deficiência no sistema imune. Então é uma coisa que, as coisas andam lado a lado. É que o magro, ele pode estar se alimentando um pouco, mas de coisas que não alimentam ele. E o obeso, ele se alimenta em excesso. São vários fatores, são vários fatores, mas esse é um deles, com certeza. E aí, só para finalizar aqui no quadro, agora, então, foi bem exata a pergunta. Então, o controle glicêmico, o controle do açúcar no sangue, que tem que ocorrer. Você tem que ter nem muito açúcar no sangue, nem pouco. Tem que sempre ter açúcar no sangue. Se você não tiver, você morre. Se você tiver com glicemia, faz mal. Você vai ter uma queda de pressão, você vai se sentir fraco. Mas também você não pode ter muito. E aí, um dos problemas da falta de fibra, que vem para uma dieta baseada em plantas, é isso. Geralmente, o açúcar vai muito lá em cima e depois vai muito lá embaixo. Tem picos. E é só ver criança em festa de aniversário. Nossa! Elas comem as básicas, e depois, quando ela apaga, apaga mesmo. Parece que acabou a bateria. E fica estressada, né? Exatamente. E aí, o que acontece? O controle glicêmico vai ser relativo a muitos fatores. E aí, que entra o erro médico e o erro do leigo. Ele só olha para a dieta e principalmente para o carboidrato como problema do controle glicêmico. Ele tem uma visão nilbe, que a alopatia nos ensina a ter só olhar para a dieta e principalmente só para o carboidrato da dieta. Ou seja, para a gordura não conta. Nossa! Para a proteína animal não conta. Mas a gente sabe que proteína animal é tão insulino trópico quanto açúcar. Ou seja, secreta muita insulina. Pode não secretar a glicemia. Mas insulina em excesso também é prejudicial. E aí, a gente entra em outros fatores mas a gente não vai entrar no presente no momento. Mas, então o controle para controlar a sua glicemia a dieta é só uma parte. O sono é outra parte. Estresse, álcool, tabagismo, remédios é outra parte. Sol é outra parte. Ou seja, bons dívidos de vitamina D ou deficientes de vitamina D pode prejudicar o controle glicêmico, sim. Cronobiologia e crononutrição é outra parte. Ou seja, o horário que você dorme, o horário que você vê luz, o horário que você janta. Microbiota, ou seja, olha que pesquisa interessante. Teve uma pesquisa publicada recentemente na CELF que eu estou botando um novo livro de diabetes mostrando que mesmas pessoas com o mesmo pessoas com a mesma dieta com a mesma ingestão de alimentos, quantidade, etc. Mesma refeição tem elevações da glicemia diferentes depois de cada refeição. Depois da sua refeição. Imagina nós dois comemos três bananas e a minha glicemia vai lá em cima e a sua glicemia não leva tanto. Por causa da microbiota? Por causa da microbiota intestinal que auxilia no controle glicêmico. Ou seja, você tem uma melhor microbiota, uma composição de micro-organismo que vive no seu intestino, então isso reduz o impacto glicêmico do alimento. Devido aos meus hábitos já desde quando eu nasci, é isso? Sim, a microbiota está sendo moldada desde que você nasceu, mas obviamente ela tem impacto muito também do presente momento. Ah, sim. mas tudo o que você faz influencia a microbiota. Toda a vida saudável vai influenciar a microbiota que vai influenciar o seu controle glicêmico. E aí a pessoa está com desbiose, que é uma coisa muito comum na sociedade atual, os eclitos das bactérias intestinais, e ela sofre de hiperglicemia por causa do consumo de uma banana e ela ocupa a fruta. Não tem nada a ver com a vida dela saudável, os 37 trilhões de micro-organismos e milhares de genes a mais que ela tem de micro-organismos do que dela mesmo dentro do organismo dela. Ou seja, é uma visão muito míope, que aí o paciente chega para mim e fala olha, eu tenho hiperglicemia, eu não posso comer fruta. O médico falou que eu estou comendo muita fruta, eu estou comendo muita açúcar. E pode não ter nada a ver, ela pode estar comendo menos açúcar naquela semana, mas ainda assim ela está acreditando nessa falácia que é uma perspectiva míope, alopática e de um século atrás que ainda não se tinha dado sentido sobre todos os fatores de estilo de vida influenciando o controle glicêmico. Então aí a gente tem a atividade física também, é um outro fator de controle glicêmico. As pessoas são muito sedentárias, a gente mesmo aqui no consultório, no escritório, a gente passa a maior parte do dia sentado, que não é uma coisa natural e benéfica ao controle glicêmico e à saúde como um todo. Ou seja, você pode ser ativo fisicamente, mas ser sedentário. os artigos estão começando a classificar, pessoas que passam mais de duas horas na frente da TV, eu assisto um filmezinho de vez em quando como uma pessoa sedentária, como um comportamento sedentário. Então é muito a se considerar e é uma das coisas que o glicêmico leva em consideração, que atividade física é antes de cada refeição. Então são várias coisas a se a gente considerar. Mas aí a gente só vai para o final, que seria uma dieta baseada em plantas. As pessoas entendem plantas como um alimento rico em carboidrato, quase todos são ricos em carboidrato. Então isso seria prejudicial ao diabético. Mas a Associação Americana com Diabetes recomenda um alto consumo de frutas. Eu acho que até a última vez que eu vi, eu vi uns sete porções de frutas ao dia, possivelmente, ou nove porções, é um quilo de fruta em vegetal. Eu realmente não sei. São médicos nutricionistas desinformados que fazem recomendações erróneas. Mas na verdade, fruta, como eu falei, é a nível científico inversamente correlacionada ao desenvolvimento da diabetes. E se a pessoa já tem diabetes, auxilia o controle da doença. Mas, vamos lá. Aí a gente tem algumas coisas a se falar aqui. Uma dieta baseada em plantas, por causa de vários fatores, principalmente na quantidade de proteína, vai infrarregular emitor. Ou seja, uma proteína de crescimento que inibe a limpeza, a autofagia, a apoptose. Uma proteína, se isso está para cima, regulado para cima, super regulado, é correlacionado ao aumento da diabetes e outras doenças. Então, a gente quer infrarregular mesmo. Isso a dieta planta base faz. Outras são espufas e mufas. Polyunsaturated fatty acids e monounsaturated preferem essas. Ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados, ou seja, a gordura insaturada das plantas. A gordura benéfica, o ômega 3, toda aquela coisa que você ouve falar de ser anti-inflamatória, etc., isso ajuda a diabetes. E onde a gente tem gordura não saturada, plantas, animais, toda gordura, praticamente, quase toda, não toda, é saturada. E aí a gente tem fitonutrientes. Olha que interessante, mas os fitonutrientes auxiliam em vários fatores. Auxiliam a alimentar a microbiota, auxiliam a controlar a glicemia, só por eles mesmo, eles já têm efeitos bioativos de controle glicêmico. Minerais, por exemplo, têm efeitos bioativos de controle, têm efeitos não no controle glicêmico. Fibra também tem vários efeitos, como já ouviu falar, dos efeitos no controle glicêmico, mas têm até mais de controle hormonal que induz o controle glicêmico e saciedade no cérebro que a gente não vai falar. E os dois últimos, LINC, lipídio intramio celular. A lipotoxicidade leva a LINC, lipídio dentro da célula do músculo, que é isso que causa principalmente a diabetes. É como se a célula estivesse aqui, mas vem um chiclete e endoba ela. Aí vem a insulina, tenta abrir ela e prende no chiclete. Então, você precisa levar uma dieta baixa em gordura, que não é nem só uma dieta baseada em vegetais, não. Não é nem só comer pouca proteína animal ou nenhuma proteína animal, a gordura animal, que a gente chama de proteína, mas é rápido. Mas, é levar uma dieta baixa em gordura até mesmo das plantas. A gente não foi feito para muita gordura, nem da planta, nem do animal. Então, isso é uma questão muito importante a gente levar em consideração. Então, isso faz tanto sentido, Duque, que nem a natureza em si produz tanta gordura para a gente consumir, né? Exatamente. É muito difícil achar a oleaginosa para ele. Você vê banana crescendo em tudo quanto é canto, mas oleaginosa, você vê tanto. E é difícil de pegar, difícil de abrir, difícil de comer. É assim, de último caso, você vai comer esse fruto. Exatamente. Então, o lipídio intramílio celular, ele, quanto mais a dieta é hipolipídica, ou seja, mais baseada em frutos, vegetais, alimentos chifres, carboidratos, mais esse lipídio vai saindo desbordurando a célula e aí melhorando a sensibilidade insulínica. E por último, vitamina C. Até mesmo as vitaminas minerais, como eu já tinha falado, e nesse caso a vitamina C, ela é um um efeito inibidor da estoxina do cozimento. E obviamente a estoxina do cozimento são um fator diabetogênico, são um fator que prejudica a sensibilidade insulínica. então ela vai auxiliar a sensibilidade insulínica direta e indiretamente e por aí vai. Então assim, existem muitas coisas que se falam sobre diabetes, a gente só entrou no por alto de tudo, mas o que eu quero dizer é, a coisa é muito mais holística do que míope, um fator só, não é só dieta e carne e proteína animal e carboidratos refinados, isso é fato, eu não sou a favor de carboidratos refinados, tá, sou completamente contra, tá, mas a gente tem que entender que carboidratos refinados e carne, não fruta integral é correlacionada à diabetes. Muito boa explicação do, eu estava lendo sobre cirurgia bariátrica como solução da diabetes, isso realmente ajuda, qual é o sentido de fazer uma cirurgia para tratar uma diabetes, faz sentido? Sim e não, uma das coisas que pessoas com cirurgia bariátrica auxilia bastante é porque elas tem uma redução drástica do peso e redução drástica até mesmo da ingestão de alimentos e restrição calórica por vários fatores de proteção do organismo levam a proteção até mesmo da diabetes, mas eu acho que não faz sentido remover órgãos e sim remover maus hábitos o paciente precisa ser devidamente educado sobre um estilo de vida benéfico e estimulado a viver aquilo porque não é só falar com ele tem certas pessoas que realmente por causa de muitos maus hábitos muito arraigados etc elas não conseguem mudar então deveria ser muito mais importante ela fazer um se internar em uma clínica de saúde de estilo de vida saudável para aprender o que comer como comer o quanto comer o horário sabe viver aquela imersão ali ao invés de tirar um órgão que aí vai causar outros problemas como absorção de vitaminas minerais passa por uma cirurgia o risco até mesmo por uma cirurgia traz entre outros problemas eu não sou a favor e acho que todo mundo tem como melhorar de saúde sem cirurgia nesse caso por exemplo a gente tem o Angus Barbieri um obeso mórbido que jejuou por 382 dias e não estou sugerindo jejum para um obeso mórbido nem nada mas ele fez publicado na literatura médica científica ele jejuou mais de um ano reverteu a obesidade dele e obviamente com isso melhorou todos os parâmetros de saúde na minha humilde opinião não tem dados truncos para tudo mas a pesquisa está lá publicada eu até mostro um documentário de jejum aqui no canal não faço apologia a jejum sem supervisão médica higienista mas ainda assim isso é algo a se considerar é que dá sim para até um obeso mórbido reverter a obesidade dele e não precisar cortar um órbido e o exercício físico ele tem o benefício de quebrar um ciclo ele quebra esse ciclo do sedentarismo se a pessoa está sedentária ela não faz nenhum movimento dentro do corpo dela ela não auxilia o corpo dela a fazer qualquer mudança então o sedentarismo ele é um aliado muito forte na diabetes ou não? o sedentarismo é um problema muito grande na diabetes sim porque o que acontece a diabetes ela como a gente já falou ela tem uma correlação muito grande com o sobrepeso e obesidade então a pessoa que é sedentária ela vai tender a dormir mal porque o sedentarismo também prejudica a qualidade e quantidade de sono você pode ver às vezes você viaja de avião ou viaja de ônibus você geralmente vê obesos tendo a piné do sono ou seja isso é um sinal de que o sono não está sendo devidamente reparador e aí a saúde acaba sendo um problema de bola de neve quando você não pratica atividade física você não quer comer direito quando você não quer comer direito você não consegue dormir direito por causa dos dois e aí quando você também não dorme direito você não quer mais praticar atividade física porque você acorda já cansado precisando de um cafezinho e aí vai uma bola de neve entende? então sim o sedentarismo ele aumenta a resistência insulínica e ele aumenta o sobrepeso e obesidade e ele tende a piorar a sua dieta que aí vai aumentar a glicemia ainda por outro fator porque você vai estar mais estressado dormindo pior e aí você vai ter mais cortisol e vai ter mais propensão a comer alimentos mais calóricos então é uma bola de neve em geral mas sim a atividade física auxilia a sensibilidade insulínica ou seja por isso que você depois de uma atividade física você sente até aquela fome parece que tudo digere melhor o açúcar entra mais fácil na célula sem às vezes nem precisar de insulina ou precisa de menos insulina é como aquecer os motores do carro como se estivesse aquecendo ali as engrenagens os átomos as moléculas estão ali trabalhando de forma mais rápida e tudo é absorvido melhor e você está gastando o que você já tem dentro de você você tem que gastar para poder comer de novo então as pessoas comem demais e gastam de menos e aí acumulam gordura que obviamente vai prejudicar exatamente principalmente a gordura visceral que é essa gordura moderna que as pessoas tem demais ou seja existem duas gorduras existe a gordura subcutânea também que é aquela de baixo da pele a gordura mais natural digamos assim e pode existir a possibilidade da pessoa estar diabética e não ter nenhum sintoma? ela pode não perceber os sintomas isso acontece sim isso é algo muito frequente a diabetes é uma doença muito subdiagnosticada ou seja eu mesmo tinha diabetes e não sabia que tinha diabetes só depois que eu comecei a estudar o assunto etc vi que meus sintomas eram de diabético polifagia poliúria politipsia tinham vários sintomas sem perceber então isso é uma questão muito importante que as pessoas não entendem você pode estar diabético ou pré-diabético e não saber disso tá é uma coisa muito comum uau e eu li também do que a diabetes pode até matar a própria diabetes que é uma doença que pode ser não percebida né você tá com diabetes e ela pode até levar à morte né sim a diabetes como a gente tinha falado ela tem várias complicações ela pode induzir outras doenças também então ela vai causar lesões renais ou seja nos rins ela pode causar complicações a neuropatia diabética que é danos aos vasos e até mesmo levar a infartos infartos silenciosos então ela acaba matando de uma forma direta ou indireta né ela acaba complicando outras doenças ou ela mesmo pode matar e por exemplo levar até mesmo a amputação que é uma coisa muito comum em diabéticos descontrolados né a gente chama de diabético controlado e sugere que a diabetes não tem reversão mas no caso do diabetes tipo 2 a gente sabe que é possível reverter sim existem muitos casos de reversão de diabetes tipo 2 e até em relativamente pouco tempo tá então assim é muito relativo a estilo de vida a reversão da diabetes né porque no caso do diabético tipo 2 é possível e até o rim parece que para de funcionar precisa ser feita a hemodiálise é isso? sim o rim o rim e o pâncreas do diabético sofrem muito com a doença né então sim quanto mais ele vai sofrendo no caso do rim né você faz a hemodiálise no caso do pâncreas você começa a ter prejuízo no funcionamento dele e às vezes pode precisar de insulina a longo prazo né ou seja você fica escravo de uma máquina escravo de uma seringa a vida inteira por causa dos seus maus hábitos é em sua grande maioria né porque às vezes na diabetes 1 realmente você não teve controle tanto dos maus hábitos tipo amamentar um pouco introduzir no leite de vaca na infância seus pais podem ter tido péssimos fatores de estilo de vida que alteravam a epigenética talvez a gente ainda não tenha dado isso tanto assim mas na minha opinião muito dessas doenças congênitas né ou seja da doença que você nasce com o problema é na verdade alterações epigenéticas que foram geradas por seus pais os pais fumavam bebiam tinha uma péssima dieta e a gente sabe que isso influencia muito né por até mesmo uma pesquisa famosa em ratos com um gene chamado goat né que eles tem a pele amarela e aí só por induzir a mãe que já é uma rata que nasce com diabetes com problemas né porque é alterada geneticamente a uma dieta boa os filhos já nascem sem mesmo tendo o mesmo gene né então assim muito é da epigenética e as pessoas não entendem né e o jejum no caso da diabetes tem algum benefício? sim os benefícios começaram a aparecer primeiro de tudo a gente sabe de macacos resos pesquisas em diferentes tipos de animais que jejum em restrição calórica auxiliam a redução da incidência de doenças crônicas essas doenças degenerativas que são relacionadas ao envelhecimento então por exemplo macacos que comem 30% menos das calorias tem menor incidência de diabetes ou seja mesmo quando está mais velhinho ele tem menos diabetes menos problemas no controle do glicêmico aí hoje em dia a gente tem muitos como eu falei de pesquisa do longo mostrando na verdade muita melhoria com o jejum no controle da diabetes porque um dos fatores é que o jejum ele faz a autofagia a limpeza a nível celular então ele vai fazer a mitofagia a fagia da mitocôndria a mitocôndria é uma organela celular onde gera energia para gerar energia ela produz muito oxidante os oxidantes acabam danificando a célula em geral e danificam até mesmo o funcionamento da mitocôndria então quando a mitocôndria está disfuncional prejudicada o seu funcionamento ela vai acabar induzindo mais eros mais especiativos do oxigênio mais radicais livres e induzindo mais resistência insulínica esse é um fator o outro fator é que a autofagia também vai limpar as células velhas células senescentes e proteger as células beta pancreáticas produtores de insulina mas tem outros fatores obviamente correlacionados como redução de inflamação o jejum promove vários benefícios mas não deve ser feito sem supervisão médica higienista obviamente e eu vou pedir para a Adriana botar até esse gráfico aqui na tela para mostrar a pesquisa do longo com a regeneração de células beta pancreáticas em animais e em seres humanos ou seja mostrando que talvez exista uma reversão de diabetes tipo 1 se existe reversão de diabetes tipo 1 o jejum pode com certeza reverter diabetes tipo 2 que é muito menos complicado digamos assim então assim ainda tem muito pouco investimento muita pouca pesquisa sobre o assunto a gente não pode alegar nada ainda é muito preliminar mas o que a gente já tem em dados de animais em laboratório e em seres humanos é que sim seres humanos que praticam restrição calórica tem menos incidência de diabetes tem um melhor controle que sempre vários fatores melhorados a nível de biomarcadores e obviamente o longo mostrou ligar um gênio que só é ligado na infância na barriga da sua mãe mas também é ligado quando você jejua que começa a regenerar renovar essas células do pâncreas que produz insulina que é algo inimaginável a nível científico e uma dieta plantês até mesmo reduz polifarmácia ou seja o uso de vários medicamentos inclusive medicamentos para diabetes então a gente tem muitos dados científicos e é só usar um pouco do bom senso saúde vida saudável não contém contraindicação dormir mais cedo pegar mais sol praticar atividade física e comer alimento mais natural mais direto da natureza da planta é eu queria ver a contraindicação mas não as pessoas não acreditam na natureza mais mas acreditam no sintético e aí se torna um problema já está mudando as pessoas já estão despertando e voltando para a natureza porque é dali que a gente veio dali que a gente vai voltar espero espero e você você tem diabetes você já teve diabetes na sua família conta aqui para a gente nos comentários conta também para a gente qual o assunto vocês querem que a gente fale aqui nos podcasts e Du você teve diabetes você reverteu a diabetes com o seu próprio estilo de vida com a sua dieta então hoje você se sente sem nenhum sintoma de diabetes é isso? nada? doença é produzida por um estilo de vida não saudável uma falta de necessidades biológicas eu não acredito em doença mais depois de 15 anos sem viver nenhum tipo de doença óbvio eu ainda tenho alguns danos produzidos pelo estilo de vida patológico patogênico que eu vivia mas é é é é negligenciável né eu poderia ser mais saudável se eu tivesse nascido assim poderia mas ainda assim nenhum sintoma de diabetes mesmo depois de 15 anos vivendo primariamente de fruta e vegetal vivendo quilos de fruta e vegetal se vocês tiverem dúvida dá uma olhada lá no Instagram mostra as vezes meu almoço etc hoje foi muita comida o bichinho come mesmo come muito mas eu treino pra isso eu treino pra isso mas aí come coisas saudáveis né então eu vou levantar ferro agora correr e levantar ferro por mais uma hora se você ainda não tá inscrito aqui no canal então se inscreve compartilha comenta aqui se vocês estão gostando dos assuntos que a gente tá abordando aqui no podcast envia esse vídeo pra sua família para as pessoas terem acesso a esse tipo de informação né para as pessoas elas poderem expandir a consciência delas e também poderem absorver conhecimento atualizado né poderem levar pra vida delas um estilo de vida melhor né poderem entender o que causa diabetes né porque que elas estão com sintomas de diabetes né então compartilha curte comenta e muita mas muita saúde frugal e se você quer minha ajuda profissional tem meu atendimento nutricional nossos sete livros já publicados indo pro nono nossos cursos online agora o lançamento da aula da master class da diabetes diabetes class e um curso de diabetes em breve e até mesmo um livro que em breve eu vou fazer de diabetes nossos retiros presenciais tem muito material de idade científico e acompanhamento nutricional pra mudar sua vida e sua saúde pra sempre até a próxima saúde frugal e até o próximo vídeo